Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Dei com o Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 10 de abril de 2022 e hoje nós vamos falar sobre Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Temos uma bomba sobre ele que talvez você ainda não saiba e que nós temos a obrigação de compartilhar com todo mundo. Porque nós sabemos que a maior parte dos problemas que nós enfrentamos hoje são oriundos do ativismo judicial e do judiciário em si. Na figura de alguns ministros que não cumprem a Constituição e tiram coisas da sua cabeça, digamos assim, né? Só que nós sabemos que é o Senado que julga o STF e é o STF que julga o Senado. Então, diante disso, fica fácil a gente entender por que os senadores não tomam atitudes frente a várias arbitrariedades que são protagonizadas por parte do STF, por alguns ministros, né? Então, quando, por exemplo, o Caio Coppola encabeçou aquele pedido de impeachment que culminou em mais de 3 milhões de assinaturas em 48 horas do ministro Alexandre de Moraes pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes e o Rodrigo Pacheco simplesmente ignorou aquilo lá, as pessoas começaram a se perguntar por quê? Porque 3 milhões de pessoas assinaram aquele manifesto, aquele pedido de impeachment em menos de 48 horas e o Rodrigo Pacheco simplesmente ignorou. É algo expressivo, né? Estamos falando aí de 3 milhões de pessoas e um político ignorar a vontade popular? Não pelo impeachment, mas pelos simples fatos de se pautar para que a coisa fosse deliberada ali em plenário do Senado e as pessoas pudessem ver o voto de cada senador, né? Então, é algo inexplicável. Só que o jornalista Augusto Nunes, ele mostrou para a população o que pode ser aquele que seja o motivo da inércia de Rodrigo Pacheco e talvez da maioria dos senadores ali presentes, né? Então, olha só, confira esse vídeo. Um dos amigos que abastecem o nosso programa com informações confiáveis Acaba de fazer um lembrete a mim que mostra que, além de covarde, o presidente do Senado está agindo como espertalhão. Vamos botar os pingos nos isso. Olha aí. Ele é o sócio principal de um escritório de advocacia que trabalha em favor da empresa responsável pela tragédia de Mariana quando houve a ruptura de uma barragem de dejetos. Eles defendem a causa da empresa que está interessada em reduzir ao mínimo a indenização paga às vítimas, se possível, a nada. Esta causa chegou ou está chegando ao Supremo Tribunal Federal. Olha aí. Tecnicamente, o nosso presidente do Senado está desligado da empresa. Só que ele continua como sócio. Então, não é o acaso só que faz ele tomar essa decisão pusilânime, fazer essas declarações. Não é só porque o Senado está infestado por réus do Supremo, passados, presentes e futuros. É também porque ele está pensando em dinheiro. Ponto. Olha isso, pessoal. O que já é um absurdo. Um político, no exercício de suas funções de um cargo público, ainda estar associado, de alguma forma, a uma empresa privada. Que ele pertencia no passado. Até aí não tinha nenhum problema, né? Mas eu já fiz um vídeo aqui falando, inclusive, do patrimônio do Rodrigo Pacheco. Ele tem mais de 25 milhões em patrimônio. Ele tem imóveis milionários. Enfim, isso ele tinha antes de ser senador. Advogado bom esse. Constituir um patrimônio aí de mais de 25 milhões. Tem imóveis, veículos milionários. É uma coisa incrível. O cara é diferenciado, né? E agora, como senador, ele continua ligado, de alguma maneira, a essa empresa. Essa advocacia que ele pertencia. E olha só que coincidência. Que mundo pequeno, hein? A ação referente à tragédia que aconteceu em Mariana é defendida justamente por essa advocacia que o Rodrigo Pacheco figura como sócio. Que coincidência, não? Será por isso, não posso fazer afirmações aqui, mas será por isso que ele não pauta nem ferrando o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes ou de qualquer outro? Porque todo mundo ali, exceto Cássio Nunes e André Mendonça, tem pedido de impeachment protocolados, né? Será por isso? Perguntar não ofende. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Compartilhe esse vídeo. As pessoas precisam saber dessa informação. Se você não sabia ou se você acha que alguém não sabe disso aqui ainda, compartilhe, por favor. deixe também o seu like e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Fiquem com Deus e até a próxima.